Oi, pessoal! Hoje vamos bater um papinho sobre esgoto. Todo mundo conhece essa palavra, né? E quando a gente pensa em esgoto, a gente logo lembra de água suja, cheiro ruim, doenças, não é mesmo? Mas será que o esgoto precisa ser assim? O esgoto é um resíduo líquido, ou seja, toda água que já foi utilizada é considerada esgoto. Existem alguns tipos de esgoto, como, por exemplo, o esgoto doméstico, que sai das nossas casas, dos comércios, e o esgoto industrial, que é liberado pelas fábricas. Dentro da nossa casa do comércio, o esgoto também tem alguns outros tipos, como a água cinza e a água preta. Você sabe qual é a diferença? A água preta é a água que é liberada pelo vaso sanitário e é a mais contaminada. A água cinza é a que sai da torneira, da pia do banheiro, da pia da cozinha, de quando a gente toma um banho, e pode, inclusive, ser uma água reaproveitada. O grande problema do esgoto é quando ele está liberado direto da natureza, a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. Assim, o esgoto pode contaminar plantas, animais, pode alcançar um rio, por exemplo, e trazer a água contaminada de volta para as pessoas, causando uma série de doenças. Inclusive, já foram encontradas amostras de coronavírus no esgoto em vários lugares do Brasil. E por falar no nosso país, as condições de saneamento aqui não são nada boas, em especial nas regiões norte e nordeste. Dá uma olhada nessa imagem. A grande solução para isso, então, é ter estações de tratamento de esgoto, as chamadas etes. Para essas estações, devem ser direcionadas às tubulações, trazendo esgoto de várias casas, de vários estabelecimentos. Lá, esse esgoto é tratado, purificado e devolvido como água limpa para os rios. Esse é o mundo ideal, né? Mas para onde não chegam as etes, é possível ainda tratar o esgoto localmente, através de fossa séptica ou de uma fossa ecológica como a de bananeiro. O importante é a gente cuidar do esgoto, proteger o meio ambiente e ter mais saúde.